Eita cheirinho Eita Eita Samara Porque eu não sei se vai dar certo Eu tô sentindo um cheirinho bom aqui gente Pera aí Tô sentindo um cheirinho bom Leite É um cheirinho de leite gente É um cheirinho de leite Então hoje vai ser tipo um jantar De panqueca Que Samara nunca fez Vocês tão vendo a noção do perigo Vai ser um jantar De uma coisa que Samara nunca fez E vai ser panqueca gente Eu espero que eu goste Samara goste Então gente Deixa o like de vocês aqui Se inscreve aqui no canal de Samara Pra ajudar no crescimento do canal dela Samara já começou aqui A fazer o que aí Tô colocando uma xícara logo de farinha de trigo Uma xícara de farinha Pra dissolver já tem aqui Mas esse menino Me dá um trabalho Aí eu vou botar o que gente Deixa eu lembrar o sal Eu comprei o leite gente É o que eu tenho que dissolver todinho Porque era leite em pó Entendeu? Eu não sabia Precisa que era qualquer leite Eu vou botar dois ovos Botando mais um ovo Ou seja É porque eu tenho muito medo De ter ovo estragado Dois ovos né? É Eita Tu viu? Tá loupada Vai a gente tomar um banho É de leite aqui Mas é gorda Viu Samara? Pouquinho de sal de olho Samara tá falando Pouquinho de sal Ó um pouquinho Foi um pouquinho mesmo Faz um pouquinho Agora o sal É só uma pintadinha Uma pintadinha de sal E bate tudo Antes de colocar A farinha de trigo Uma pintadinha de sal Vocês estão vendo né? Que eu não tô salgando o negócio A gente esse tempo agora Tá ficando fit ainda Não tá ficando fit ainda não Samara? Mentira Bora lá Bota pra torar Meu amigo Vixe Ah Eu dei ligado Deu ruim Eita Samara Tem que ser Samara Viu véi Peraí que eu tô com duas mãos aqui Uma ou outra Uma ou outra Cuidado Aqui Na hora da comer Eu tô nervosa Segura aí pra não cair Aí Vê esse moço E aí não tá bom não Viu moleque Bota meia xícara Primeiro De que isso aí É de farinha né Bota todo Porque tem que ver Se o tanto tá bom E pra que tu bota todo aqui Tem que botar né Então Bota pra torar Meu amigo Ah não Eu vou ficar nervoso aqui Olha esse nervoso É gente Parece que tá igual massa mesmo né Vamos ver se vai ficar bom Agora não for Ah é porque tá duro né Aí Parece Que fica bom né É que fica bom Porque se não Eu acho que eu apertei Pronto Agora eu tô com curiosidade Pra ver como é que Samara Oxe Tu não vai botar no No forno Embaixo não Embaixo não Vamos ver depois Mas eu vou recheio Criatura Ah tá É hoje Nossa nem engajerei no alho É hoje Que eu só vou comer Doze horas da noite É verdade Tentativa número um Samara já botou aqui Botei alho demais Mas vai ser assim mesmo A primeira Bora ver se na primeira Samara já vai acertar né Eu também tô achando Que tem óleo Vai dar merda Vai dar merda Parece que tá indo viu Eu acho que tá Olha aí Tá ficando soltinha É Mas Eu não sei Tá ficando a massa estranha Amarelada Não amor Claro que tem que ficar amarela né Amor ele faz assim Ele não sabe o que ele tá falando Mas ele concorda Eu realmente não sei o que eu tô falando não Eu acho que ficou muito oleosa essa Eu botei muito óleo Ih tá muito menina Samara Mas acho que vai prestar É É bom É isso que eu começo a primeira Já vou passar a minha forma Entendeu Não Você não vai comer Agora você tem que esperar o recheio É gente Só botei óleo demais Não exagero no óleo Essa primeira aqui Olha como é que ficou Tem um pouco de óleo né Mas Samara já tá fazendo a outra ali Tá ali Samara e fogão Brigando um com o outro Também tem um maior Mas vai dar certo O negócio aqui tá ficando é tenso Dá ficando um clima romântico não Mas bora esperar pra ver Samara agora já desfiou Eu e ela quer dizer né Comi até um pouquinho Coloquei o frango e o milho aqui E o queijo eu vou colocar separado E vou botar aqui dentro Vamos ver se vai dar certo né Eu tô doidinho gente Pra bater logo com o rango Eu tô quase três dias já sem comer Minha me tem três horas já Sem comer Olha as delicinhas Como é que tá aqui ó gente Tá ficando gostoso o negócio aqui É isso mas Só botar esse negócio de vidro Lá dentro do forno Claro né Será que pode Tinha visto pode Pode sim Certeza Samara Pode Ele é próprio pra isso né Inteligente Faz lasanha com o que E faz lasanha com o que amor Se não viu Vai dar certo aqui Porém né Se vai ficar bom E eu sou sincero viu Se não tiver bom gente Eu falo também Se não tiver bom Pode ter certeza que eu compro tudo Ah não velho Vou dar moral hein Tá pronta Quer dizer Falta só botar agora no forno No forno né Eu vou botar um molho ainda Um molho O molho que sobrou da carne Que fica bem mais gostoso né gente Gente quem estiver gostando desse vídeo Deixa o like aí no canal de Samara Tá bom Olha que delícia Quem quiser mais receio de receita Mete o dedo no like aí Eu achei que vou se dar mesmo Não vai não Parece que vai ficar gostoso mesmo Também tava um pouco de receio Viu gente Mas depois Sempre acredito nas coisas que eu vou fazer Assim Porque eu acho que vai ser gostoso né Mas tomara que isso aqui seja também Uma delicinha Tá com uma cara de delícia Essa metade é minha E outra metade é de Samara Bora levar agora ali pro forno Vai Eita Agora chegou a parte de Esperar Sem pão aqui dentro Misericórdia Ele comprou pão Eu nem sabia Viu Samara Deixa eu botar a tua aqui E pressionar aqui Tá bom Pera aí Ai meu Deus Vai dar merda Vai dar merda Eu tenho medo dessas coisas de fogão Espera aí Agora não 1, 2, 3 e já Vai Espera aí Tá bom hein Para aí Não amor Tem que ficar pressionando né não Pressione aí pra ver Fia dentro Não tá com medo Pera aí Ele tá com medo de fiar lá dentro Tem que fiar um negócio aqui dentro Que eu vi Pera aí Faz um despoio Ah Tem que pressionar isso aqui É Espera aí Eu disse Eu vi as rodinhas do gás Bora lá Mais uma vez Tem certeza que é isso aqui amor Vai Amor Tô pressionando Ai meu Deus Isso Pera aí Tá vendo É isso aí mesmo É isso aqui mesmo Vai Quando você chegar perto Eu pressiono Mais uma tentativa Viu gente 1, 2, 3 e Encosta bem Ligou? Ligou Ligou Olha lá Agora sim Tá no pra ver? Tá Cadê? Olha lá Pronto Vou deixar uns 10 minutos aí gente Agora sim Tá sendo dali Meu amor Eita papacapinho Vai fecha ali Corre Rapaz Botou no fogo gente Mais ao menos uns Foi uns 8 minutos Não foi? É só pra derreter o queijo Só pra derreter o queijo Gente Que delícia Velho Velho Já tô morrendo de fome aqui gente Agora a gente vai chegar aqui Vai provar pra ver né Pra ver se ficou uma delicinha aqui mesmo Jantar romântico? Não romântico Jantar não romântico Mas sim delicioso Eita delicinha Bora comer Samara Bora comer Eu tô consumindo aqui Cuspi Já dei E tanta fome que eu tô aqui Calma menino Samara como fez né É a primeira a começar a comer Eu vou ser sincera também Ok Ju Eita Vou lá Seja sincera Consiga mesmo Vem Samara Vou lhe dar pra você ver Eita gente Muito gostoso Gente Nota 10 aí Meu Deus do céu Que mulher é essa? A mulher sabe fazer coisa demais Gente Gente Façam com mozão de vocês Façam com a namorada de vocês Simples Fácil e barato Tem que gastar o que aqui? 30 conto pra fazer um negócio desse Véi Véi E é um negócio gostoso Gostoso mesmo Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui Véi Deixa o like de vocês aqui Pra gente trazer Mais vídeos de receitas Aqui no canal de Samara Ou mais vídeos de culinária Tá bom? Tamo junto Aquele beijão Eu não posso falar muito Que vocês sabem né Porque eu tenho que comer Eu tô morrendo de fome aqui Desde o começo do vídeo E eu já tô falando Tô cheio de água na boca E o Samara tá comendo todinha Então Deixa teu like aqui Que é muito importante Pra O crescimento de Samara No canal aqui Tá bom? Beijão Tchau Partiu com ele Tchau Tchau Tchau